Olá amiguinhos, aqui quem fala é Gê do Cana Encanador Chapada e a gente tá aqui hoje para... Beis oi pessoal com a chegada da DLC 4.0, ele está nos jogos, lá tem Bramimovic agora com face, bonitinho, não é mais aquele... Então agora ele tá aí, lindão, aí com seu grande nariz, essa barba estranha que ele tem, né? Não que eu posso falar muito, mas tá show de bola, tá show de bola, é o Ibra e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos testar ele aí no Milan, ele tá com um time legal, né? Dá um time que dá para testar legal. Então vamos testar aí com ele e vamos ver se ele continua sendo um dos melhores centroavantes do mundo e quem sabe da história do futebol mundial, hein? Então vamos lá, achamos aqui o nosso adversário, é o Andy Goncalves, sei lá como é que fala o nome desse cara, bem estranho. Mas vamos ver o time que ele pegou, Bayern de Munique, da hora, o que a gente tá com o Milan, o Milan é um time razoavelmente bom, ele tá com um time melhor que o nosso, mas vamos ver agora como vai ficar a nossa formação. É, eu não vou mexer muito aqui na formação do Milan, não, a única coisa que eu fiz foi descer o Thialia, o Thialia tava aqui, botei o Paquetá e é isso aí, basicamente isso, tirei aqui o Ben Asser aqui e o resto do time é esse mesmo, tá lá, o que interessa é esse homem narigudo aqui na frente com essa cara, né, bonita, emposada e... Ai, ai, olha o meu adversário. Eu odeio, gente, essas. Caralho, velho, mano, até nesse modo, cara, até nesse modo que ganha, você não ganha nada, você ganha, você não ganha nada, não tem nada que você ganha nesse modo, não tem um bagulho, sabe, é só jogar pra você ficar legal, satisfeito, não tem ponto, não tem rank, não tem nada nesse modo, cara, os cara ainda joga, meu Deus do céu, cara, meu Deus, chega, vem logo o meteoro, acerta a terra, mata todo mundo, me mata junto, que não dá mais, cara, não dá mais, cara, meu Deus, eu podia ver o coronavírus e matar todo mundo de futebol, né, eu aceito morrer pra livrar a terra desse bando de gente merda, pelo amor de Deus. O que você tá achando? Ah, é, mas vamos lá, né, bola rolando, vamos testar o Ibra aqui, vai ser difícil porque só tem zaga, eu tinha o meu adversário, mas vamos pro jogo, vamos lá, vamos ver, provavelmente ele vai ficar dando carrinho também, toda hora nas costas do meu jogador, quer ver? Vamos lá, rebite aqui pro Paquichou, vamos pro Paquichou, enfiou bem a bola aqui pro Tchalha, dominou bem o Tchalha, volta ali no Paquichou, já volta ali no Ibra, Ibra fez o domínio, girou, bateu e já tá lá o gol! Pode botar quanto zagueiro você quiser! Primeira jogada é ele, Zlatan, já deixa o gol, bota lá, bota 10 zagueiros nessa porra, seu merda! Ai, que nervoso! É nóis de novo aqui, foi bem, foi bem, corre, rebite, vamos rebite, vamos rebite, por que o Ibra, por que o Kerst veio e não veio o Ibra? Vamos fazer mais um gol, vamos fazer mais um gol, vamos fazer mais um gol, Jesus amado! Ah, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus, cara! Por que que o zagueiro fez isso, cara? Porque, ah, foi culpa minha! Ah, 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 ah! Logo depois, vocês viram, né? Olha a jogada que eu fiz, o cara chutou na trave, a bola tava literalmente em cima da linha. Volta no contra-ataque... Tem que me matar mesmo, tem que me matar mesmo! Mano, e olha o cara, o cara tá mexendo na formação, né? Ele deu pause, ele tá mexendo na formação. Que formação é essa, cara? Você não tem meio campo, cara! Você tá entendendo? Olha esse time, mano! Que coisa ridícula, velho! Acredito! Ai, meu Deus do céu, cara! E o cara não saiu ainda no pause, mano! Meu Deus, aleluia, cara! Tudo isso pra arrumar? O que que você tá arrumando, cara? Olha! Nossa senhora, velho! Alguns segundos depois... E olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Passando por dentro! Boa, Dona Aruma! Não! Vamos, isso! Agora foi cagada minha! Agora foi cagada minha, eu vou tomar o gol! E eu tomei a virada! A morte tem que chegar logo! Por favor! Por favor! Venha depressa! Venha depressa! E vai sair mais um gol! Olha lá! Nossa, velho! Nossa, velho! Meu Deus do céu, jogou! Ah, tem cara aqui... Nossa, o cara pausou de novo, cara! O cara pausou de novo! O que que eu faço pra merecer essas coisas? Vocês também só enfrentam a gente assim? Eu só jogo quando eu tô gravando essas boas desse vídeo! É uma partida, cara, três dias, mas... Cara, como é que encontrando a gente merda assim, mano? Só tem gente merda... É essa impressão que eu faço pra mim, velho! Que não dá, bicho! Eu não jogo muito essa merda e só perco bosta, mano! O que que acontece? Ah lá, ah lá! Ó o 1, 2, ó! Tá vendo? Ele nem... A jogada, ela não... Não é que ele fez o passe, aí ele percebeu que o cara dele tava aberto e daí ele deu o passe de novo. Não, é automático! O cérebro dele tá no automático, tá ligado? Ele já faz jogada sem pensar, sem ver o que vai acontecer. Nada que acontece, tá? Meu Deus do céu! Vamos jogar lá no Slata! Boa paquê show! Puta merda! Vamos, não deu certo! Vamos lá, castilejo! Bota lá no Slata! Isso! Ali era no Slata, ali mesmo! Vamos lá, Ibrahimovic! Tá com ela aqui! Segurou bem! Boa! Tem que ir atrás! Vamos lá, Ibra! Recuperou bem! Ó o Ibra aguentando aqui, o Ibra! Vamos lá, Ibra! Isso! Não! Aí... Aí fiz cagada! Vambora! Castilejo! Ó a bola aqui pro Cass! Boa, Cass! Vamos lá, Castilejo! Vamos lá, Castilejo! Rolou bem aí pro Ibra! Tira, Ibra! Não! Ele saiu bem demais! Meu Deus! Meu Deus! Por que que o Cass dominou a bola assim, cara? Por que a bola tava menos de um quilômetro por hora? Por que que o cara teve essa dificuldade pra dominar a bola, mano? Não sei! Ai, tá aí! Primeiro tempo acabou! Tá aí! Essa bosta que vocês tão vendo aí! Que é muito divertido jogar peças online, né? É muito legal! Os adversários são bons! O gameplay é ótimo! Compre peças de 20 para jogar online! Não é um jogo que não presta! Não! É bom! É ótimo! Puta que pariu! O cara vai ficar no pause de novo, cara! Puta que pariu, cara! Vai ficar no pause de novo, cara! Olha a formação que você tá usando, cara! Olha a formação que você tá usando! Você fica no pause arrumando formação, cara! Vamos lá! Segundo tempo rolando! Depois de esperar 200 horas! E o cara começa chutando a bola na cabeça do jogador dele! É muito legal mesmo! E ele vai fazer... Ele tocou no goleiro pra jogar a bola pro atacante! Puta que pariu! Vamos lá! Boa bola! Vamos lá, Tchalha! Vamos, Tchalha! Vamos, Tchalha! Vamos, Tchalha! Joga pro Ibra! Ufa! O Ibra fez o gol, mas ele caiu! Por que que o Ibra caiu? Fez o gol, tudo bem, mas por que que ele caiu? Vamos lá! Tem que segurar que o jogo está uma loucura! Está uma loucura completa! Vambora! Segura aí! Isso! Ó! Ó! É... Tá vendo? Por isso tá 3x2, né? Que parado esse jogo! Vambora! Rebite! Vamos, Rebite! Toca ali! Vamos, Ibra! Vamos, Ibra! Boa! Vamos, Cass! Toca de novo no Ibra! Vamos, Ibra! Puxou aqui! Ibra tá sem força! Tá sem nada! Mas ele ainda é o Ibra! Valeu! Valeu! Tá bom! Fez bem a virada! E vai acabar essa merda! Acaba logo! Chega desse jogo! Pelo amor de Deus! Por favor! Acaba essa porra! Acabou! 3x2! Vencemos! Dois gols do Ibra! Chega! Eu queria testar o Ibra! Não consegui! Sabe o que eu consegui? Eu consegui a pior! A mais escrota! A mais estúpida! Partida! Que eu já joguei! Nesse jogo! Puta que pariu! O que você tá achando? Tá aí! Nós seguimos a vitória! Mais posse de bola! O Ibra foi o melhor em campo! É óbvio! Cara! Não dá, cara! Não dá, cara! Eu sei que eu falo todo vídeo isso, cara! Mas é aquilo que eu falei antes, mano! É comigo só, cara! Eu tenho azar do inferno! A Konami marcou a minha conta e falou... Seu filho da putinha! Vai jogar só com gente escrota e partir da merda! Ou é com todo mundo assim? Só tem imbecil jogando! Todo mundo é imbecil! Que joga peças online! E não sei, cara! Eu não sei! Mas é isso, cara! É isso! Todo jogo é isso, cara! Não... É comigo! O que que acontece? Eu não entendo, cara! Eu não entendo! Eu jogo offline! Ou eu jogo com... Convida a galera! A gente joga entre a gente! É de boa! O jogo flui! É divertido! Aí vai jogar online! É essa bosta! Só enfrenta a gente escrota! Dá um monte de erro na porra da inteligência artificial! O jogo só dá porra... Cara! Não dá pra entender, cara! Não dá pra entender! O bagulho é... É outro nível! É outro patamar! Como diria o puto lá do Jorge Jesus! Eu não sei, cara! Eu não sei! Eu fico frustrado! É... É isso! É isso! Ela está torta! Mas então é isso, galera! Por hoje eu vou ficando por aqui! Porque senão eu vou me matar! Se eu continuar a jogar mais alguma partida aqui! Eu vou pro lado! Eu vou subir num prédio alto! Me jogar! Porque não dá mais! Não dá mais! O meu cérebro não aguenta! O meu coração não aguenta! Nada aguenta! Não depois disso que tudo aconteceu! Eu vou encerrar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Vou tentar trazer outro vídeo testando e ir pra direita! Esse aqui eu tentei! Não deu certo! Vou tentar trazer um melhor! E sei lá! Vou começar a jogar só com inscrito! Começar a jogar só com amigo! Porque não dá! Online é isso aí! É idiotice! É burrice! É confusão! É vontade de me matar! E é isso que acaba acontecendo! É isso aí galera! Vou ficando por aqui! Por favor não esqueçam de deixar aquele joinha maroto! Pra sei lá o que! E também não esqueçam aí de se inscrever no canal! Clica no sininho! Se torna membro se você puder! Porque só com dinheiro pra eu aguentar essa merda! E é isso aí galera! Por hoje era isso! Um abraço pra todo mundo! E até mais! Não jogue essa porra online! Pra ser um maluco!